Boa tarde a todos. Agradeço o convite para participar desse workshop sobre educação tutorial, onde eu vou relatar a minha experiência com a disciplina de biostatística que eu lecionei para turmas da farmácia, da enfermagem e da nutrição até 2011. Hoje, o professor que está lidando na universidade pública com o ensino, ele está lidando com dois desafios. Um, são salas de aula com uma grande quantidade de alunos por conta da duplicação de vagas do programa Reune, que os dirigentes subscreveram. E outro desafio é a oferta através da internet de cursos maravilhosos, feitos sobre condições fantásticas, com recursos de gráficos, animação, vídeo, dado por expoentes das mais diversas áreas. Então, todo mundo já ouviu falar de Coursera, que tem aí a versão nacional, do OCW, que é o OpenCourseWare, as palestras do TED, que são maravilhosas, e muitos outros. Então, como que um professor com parcos recursos tecnológicos e sem quase apoio institucional, vai se defrontar com isso? Bom, a minha alternativa no curso de biostatística foi, primeiro, ao invés de atender indivíduos, uma turma com mais de 70 alunos, eu atendi grupos. Então, a turma foi dividida em grupos e para motivá-los a estudar aquela disciplina, nós colocamos como objetivo central o desenvolvimento de um trabalho sobre a realidade desses alunos. Então, no caso, os temas eram ligados à área de saúde. E eu propunha alguns temas, mas eles eram livres para propor temas que a gente discutia, poderia fazer algum pequeno ajuste. Em muitos casos, os dados foram levantados pelos alunos ou foram obtidos de bases de dados de órgãos ligados à saúde ou de hospitais. Enfim, as fontes eram as mais diversas. E esse trabalho, aí já seguindo bem a filosofia da educação tutorial, ele era de natureza já interdisciplinar, porque ele deveria fazer um tratamento quantitativo desses dados, não seria somente uma apreciação qualitativa, e, evidentemente, usando as ferramentas de estatística, e deveria apresentá-lo sobre a forma de um blog. Ou seja, já a ideia da extensão da comunicação, porque quantos de nós, já em outras situações, pedimos trabalhos para os alunos, impressos, aquele trabalho foi corrigido, voltou para o grupo e ficou por isso mesmo. Dessa forma, divulgando os trabalhos, não só entre os alunos de toda a turma, mas também para fora da turma, na medida que o acesso a esse blog é absolutamente livre. Então, eu selecionei, aqui vocês estão vendo uma lista de tópicos bem diferentes, eu selecionei um deles, foi automedicação, alunos de farmácia, e a automedicação, ela é uma coisa muito comum no Brasil, e essa avaliação que foi feita, foi feita com base num levantamento feito na própria faculdade de farmácia, com os alunos da faculdade de farmácia. Se praticavam automedicação, o que influenciava ele usar um determinado medicamento, procurar um determinado medicamento, se ele tinha consciência, digamos, de efeitos colaterais, ou seja, tudo aquilo que, todos os riscos que envolvem a automedicação. Então, uma pessoa, ao ler esse trabalho, ela já se conscientiza sobre esses cuidados que deveriam ser tomados, e que até um aluno mesmo de farmácia não toma, e seria, digamos, o candidato natural a seguir essas normas, mas não é. Então, esse é um exemplo, bem simples, mas o outro, sobre gravidez precoce, sobre AIDS, ou seja, foram uns temas que são muito variados, e evidentemente o aluno se sente muito motivado em tratá-los, porque vai estar tratando da questão de medicamentos, de tratamentos, e usando ferramentas quantitativas para aprofundar o seu conhecimento sobre o assunto. Todo esse trabalho que eu venho fazendo é por esforço próprio, eu tenho uma formação em ensino à distância. Todo esse treinamento eu obtive por iniciativa própria, trabalhei no CEDERJ, trabalhei no Portal da Educação, mas em nenhum momento houve apoio institucional, inclusive a plataforma que eu uso é do Google, se agora, por causa dos problemas de espionagem, retirarem o Google das instituições federais, eu já vou ficar sem esse suporte. Então, como conclusão, eu coloco o seguinte, o professor, para fazer ensino de massa, ele tem que ter apoio institucional, coisa que não existe de uma maneira geral. Segundo, uma solução é juntar as ferramentas de ensino à distância com os princípios da educação tutorial. Então, essa é a minha contribuição ao debate que vai se seguir. Muito obrigado. 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 Obrigado.